E aí, eu adoro dois YouTube, tranquilidade, aqui é o nosso Fale, dando os eventos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês mais um jogo indie, hoje com Junkyard Fury, procedido pela catapultinha de boost para a gente fazer essa gameplay, esse é um jogo de survival horror, podemos chamar assim, você está preso num ferro velho, de repente os carros ganham vida, tentam te atropelar enquanto você tenta fugir do ferro velho, você tem que achar 5 chaves para escapar, podemos chamar que é um slender de carro, É quase isso, o jogo é disponível para PC, Steam, o link dele está na descrição também, no primeiro comentário fixado, ele custa, se eu não me engano, é baratinho esse jogo, ele custa R$ 4,49, R$ 4,50, tem conquista, então se você quiser completar umas conquistas aí com dinheirinho que você ganha vendendo cartinha, compra esse jogo e vai lá, são 7 conquistas só, é rapidinho, acho que uma hora você consegue zerar o jogo, Conforme você vai avançando as fases fica um pouco mais difícil, e a gente vai descobrir como é a gameplay aqui, a seguir. E aí 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 Obrigado. 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 Bom pessoal estamos de volta realmente o jogo é um Slenderman de carro mesmo e você vai ter que ir lá pegar as chaves né e fugir o carro vai lá atrás de você depois em outra fase parece mais carros negocinho né O problema maior é que o carro spawna atrás de você Aí você abaixa aquele desespero Meu Deus, o que eu faço? Pra você pegar o padrão Demora um pouquinho, mas é gostoso jogar É baratinho, então vai lá Compra o joguinho, se você ainda acha que não vale a pena Deixa na lista de desejo, pelo menos Que assim que você tiver uma Atualização do jogo, uma promoção Você recebe no seu e-mail Lembrando mais uma vez, ele custa R$4,49 É pra PC, o link dele tá na descrição também No primeiro comentário fixado Se você curte o jogo de terror Quer jogar um jogo de terror aí no Halloween, tá aí uma boa pedida Baratinho, simples e bem Aterrorizante O desespero que bate É tenso Então é isso, deixa o like aí, compartilha e comenta Se inscreva no canal se você não for inscrito Se você já é inscrito, torna-se membro, a partir de R$3 você pode virar membro Também apoia com seu valeu A partir de R$2 você pode apoiar o canal E claro, diga nos comentários o que você achou do game, ok? Acontece bem, forte abraço, até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí